Boa noite a todos, educadores e educadoras. Nós estamos aqui hoje na presença ilustre de colegas da escola, do grupo conhecido como Núcleo de Práticas Inclusivas, Bruna, Fabiana, Mari e Ana. Nós temos vivido alguns momentos muito importantes de discussão sobre o compromisso da escola na construção de uma escola mais inclusiva, mais diversa, e esse tema passa pelo compromisso de planejarmos e de pensarmos nos nossos programas, incluindo todas e todos os alunos e alunas que estão na nossa escola. Para isso, a gente precisa estudar e chamar a companhia de quem pesquisa, de quem atua, de quem trabalha fortemente nesse campo. Por isso, é um prazer nós termos aqui hoje a presença do Luiz, que representa o Instituto Rodrigo Mendes, que é o nosso colega hoje aqui, que será melhor apresentado pela equipe do NUP. O que a gente tem aqui hoje também é a aula de abertura para uma trilha formativa da escola, que compõe o foco formativo de todo o colégio, com colegas educadores de projetos próximos, temos aqui de novo educadores do Caminhos, colegas educadores de outros projetos em casa também, nós convidamos nesse momento, para uma trilha formativa que vai tratar da relação entre as práticas inclusivas e o planejamento nosso de cada dia. Então, como a gente tem organizado esses espaços? Sempre com uma aula magna de abertura, com muitos colegas educadores e educadoras, e depois com quatro encontros com um grupo menor de professores e professoras da escola que já se inscreveram dos cursos do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino médio, regular e também dos cursos noturnos. Então, queria agradecer muito ao Núcleo de Práticas Inclusivas, que organizou essa trilha, que discutiu junto com o Luiz e com a equipe do Rodrigo Mendes, a melhor forma de atuar e de pensar essa questão no trabalho do professor cotidiano de planejamento e de formulação de intervenção, para que as práticas que a gente tem na escola possam incidir cada vez mais em boas e potentes aprendizagens para todos. Então, agradeço o privilégio de aprender e de trabalhar com vocês. Passo a palavra para a Fabi. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas. É um prazer receber o Instituto Rodrigo Mendes, o Luiz. Meu nome é Fabiana. Eu sou pedagoga e psicóloga de formação e atuo no Núcleo de Práticas Inclusivas, como especialista em práticas inclusivas. Sou uma das referências do Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e dos cursos noturnos. Eu sou a Bruna. Eu também sou especialista em práticas inclusivas do Lupe. Sou psicóloga de formação e sou referência na educação infantil e no Ensino Médio. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Mariana, também sou psicóloga de formação e atuo como especialista no Núcleo de Práticas Inclusivas, sendo referência no Fundamental I, no Fundamental II e nos cursos noturnos. Boa noite. Eu sou a Ana. Eu sou formada em Educomunicação e estou como educadora de referência do Núcleo na educação infantil e no Fundamental I. Então, como vocês puderam ver, o Núcleo está composto por quatro especialistas. A gente trabalha com duplas de referência em cada segmento. A gente também conta com sete estagiários que estão divididos nos quatro cursos regulares. Bom, e o NUP tem como objetivo fomentar as discussões sobre as práticas inclusivas com a comunidade escolar, né? Garantir momentos de reflexão com os professores, com a equipe de gestão, com os diferentes educadores e trazer referências que colaborem com a construção de um colégio anticapacitista. Então, agora... Bom, então, com isso a gente vê de uma total importância, né? essa imensativa do colégio, né? Dessa trilha formativa. Temos aqui o Luiz para fazer essa abertura. Vou apresentar o Luiz para vocês. Luiz da Conceição, é graduado e mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo. É educador e atua como pesquisador e coordenador do Programa de Formação e Educação Inclusiva no Instituto... Boa noite a todas e a todos. Posso tirar daqui? Ok. Eu gosto de falar de pé, gente. É bom, faz dois anos que eu não faço palestra assim. Então, eu gosto de andar um pouco e não ficar sentado nesses dois anos. A gente acabou habituando, né? Ficar um pouco parado. Bom, agradeço o convite do Núcleo, do Colégio Santa Cruz. O Instituto está muito honrado. Junto comigo, da área de formação do Instituto, estão também a Camila e a Jéssica aqui. Vocês não vão vê-las, elas estão na plateia, mas quem nos acompanhar na trilha vão conhecê-las mais de perto. Tá bom? Bom, primeiro eu vou iniciar apresentando para vocês um pouco de quem é o Instituto Rodrigo Mendes, né? Talvez alguns de vocês não conheçam. Então, eu queria brevemente mostrar para vocês o Instituto. Então, se puder trocar o slide. Enquanto está trocando o slide, o Instituto tem 28 anos. A gente começou como uma espécie de escola de arte, né? E nesse processo todo, a gente acabou virando uma instituição, uma OSC, pode voltar um, por favor, voltada principalmente para a formação de educadoras e educadores. Então, esse é o nosso forte, mas temos também outros dois programas que eu vou apresentar logo em seguida. Bom, o Instituto é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão de colaborar para que toda pessoa com deficiência tenha uma educação de qualidade na escola comum. Queria chamar a atenção aqui para dois pontos. Um, educação de qualidade e escola comum. Para nós, é um binômio que está absolutamente interligado, né? Nós não acreditamos em escolas segregadas. Elas não são melhores. É melhor quando as crianças e adolescentes convivem entre os pares, da mesma idade, né? É com isso que a gente trabalha todo dia. E o nosso sonho é fazer parte da construção de uma sociedade inclusiva, que garanta a igualdade de direitos e valorize as diferenças humanas. Ou seja, é isso que a gente quer que aconteça com o nosso país. Então, é para isso que a gente trabalha todo dia na nossa instituição. Bom, o que nos move em algumas das diretrizes estratégicas é que a gente acredita que é inaceitável que uma criança que nasce com uma deficiência continue sendo condenada a ter um futuro sem dignidade. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo hoje, 2021, século XXI, no nosso país e em muitos outros países, mas no nosso país também, muitas dessas crianças, bebês e adolescentes e adultos, eles são impedidos de terem os mesmos direitos que nós temos. E isso por conta de uma concepção de que essas pessoas são pessoas de segunda classe. Por isso que se retira os direitos. É quando você invisibiliza, quando você reduz a condição dela à não humana. E é por isso que a gente trabalha também bastante para mudar essa realidade. O que fazemos é colaborar para que toda pessoa com deficiência tenha uma educação de qualidade na escola comum e queremos ser um protagonista global na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Tem um pouco aí de aumentativo ser um protagonista global, mas a gente quer pensar grande, quer pensar muito grande, uma vez que essa pauta é uma pauta bastante desafiadora. Então, a gente acaba nos desafiando um pouco mais. Próximo slide, por favor. Pode pular esse. Bom, aqui, como eu falei, o Instituto trabalha com três grandes pilares. A partir de projetos, como muitas OSCs, a gente se organiza em projetos de produção de conhecimento. O principal ponto é um núcleo que produz pesquisas e também um portal, nosso portal, que a gente divulga tudo o que a gente produz. Não só nós, como as educadoras e os educadores que fazem parte dos nossos projetos. se chama Diversa, www.diversa.org.br. Formação de educadores, a área que nós fazemos parte. Formação presencial, semipresencial e também EAD. Temos, inclusive, uma área de EAD com dois cursos. Já um deles, inclusive, sobre... Oh, meu Deus, agora me faltou a palavra. Planejamento, desculpa, que é justamente o tema dessa palestra. Planejamento pedagógico na perspectiva inclusiva. E um outro sobre educação física inclusiva e também em Advocacy. Então, são três pilares. Produção de conhecimento, formação de educadoras e Advocacy. Esses são os três principais pilares do Instituto. Pode trocar? Bom, apresentado o Instituto, queria entrar mais no nosso tema dessa noite. Para a gente fazer um planejamento, a gente tem que ter alguns pressupostos, algumas coisas que nos organizam para que a gente possa pensar as nossas ações. Então, uma das coisas, um dos protocolos que a gente utiliza bastante é o conceito social de pessoa com deficiência. Eu vou falar sobre ele brevemente. Também utilizamos os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos da ONU. A declaração de INTEON, que é uma decorrência desses ODS, o ODS 4, é sobre uma educação equitativa e inclusiva. Então, após estabelecerem os 17 objetivos, a ONU, desculpa, a Organização das Nações Unidas estabelecerem os 17 objetivos em 2015, de 2015 a 2030, tanto que a gente tem uma agenda que se chama Agenda 2030, que é para a gente alcançar esses objetivos. No mesmo ano, se reúne em INTEON, na Coreia do Sul, organizações do mundo todo e muitos países para discutir como o ODS 4, que é o da educação, ele deveria ser desenvolvido também até 2030. e a ideia de uma educação inclusiva para todas, todos e todos. Pode trocar o slide, por favor? Bom, um ponto muito importante que eu gostaria que ficasse muito claro para vocês é essa definição social de pessoa com deficiência. Esse é um conceito que já não é tão novo, ele é de 2006, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e lá se estabeleceu esse conceito. As pessoas discutindo e pessoas com deficiência discutindo, nosso país levou uma comitiva com muitas pessoas com deficiência, eles chegaram nesse conceito, que é um conceito muito interessante e que pode ajudar vocês a operacionalizar o cotidiano quando vocês estiverem com uma pessoa com deficiência na frente de vocês. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Bom, primeiro ponto, gente, que é muito importante. Quando alguém aqui quebrar uma perna, um braço ou alguma coisa dessa natureza, vocês não estão com deficiência, vocês não têm essa condição. Como está dito lá, é de longo prazo. Ponto muito importante que está dito aqui é essa relação entre o impedimento, que é a questão biológica, que é o que a gente está mais acostumado. Quando a gente entra numa sala e vê uma pessoa, por exemplo, o superintendente da instituição que eu represento aqui hoje, o Rodrigo Mendes, ele tem tetraplegia. Quando a gente entra numa sala e vê uma pessoa com tetraplegia, vocês, todos nós, não só vocês, eu e todo mundo, começam a ter uma série de ideias em relação àquela pessoa. via de regra, em relação a esse segmento da população, as ideias são bastante negativas do que eles não podem fazer. Mas eu vou lembrar para vocês, e esse conceito é muito importante, que isso é só num primeiro momento quando a gente vê a pessoa, quando a gente está conhecendo essa pessoa. Isso é muito importante. A pessoa vem na frente da deficiência, por isso que é pessoa com deficiência. deficiência. Esse nome, esse vocábulo, a gente utiliza, foi objeto de muita discussão, justamente por conta para deixar claro que é uma pessoa, antes de tudo, e portanto tem que ser tratada como tal, mas que tem uma característica que a diferencia das outras. E por isso não é uma questão de negar. Falar, ah, então vocês negam que a pessoa tenha deficiência. Não, não se nega nada. se deixa muito claro. Por isso, pessoa com deficiência tem um marcador muito claro. Mas a deficiência, ela só aparece na relação com as barreiras. E isso é muito importante para quem está na educação. Muito, muito importante. Porque, a partir daí, a gente começa a entender que a gente não vai consertar, a gente não vai melhorar, a gente não vai modificar os nossos estudantes com deficiência. Nós vamos agir nas barreiras. O ideal seria que fosse na relação entre o indivíduo com o impedimento e as barreiras. Mas se a gente se ativer somente as barreiras, que já é muita coisa, já está ótimo. Então, quando vocês veem, todas vocês, e eu vou, vou só comentar, eu costumo generalizar no feminino. Eu sei que está errado, mas como majoritariamente na educação, a gente tem mais de 80% que são mulheres, eu não vejo muito problema. Só usar uma questão estatística. Então, se elas são maioria, eu generalizo no feminino. Então, todas, as professoras, as educadoras, quando vem um estudante com deficiência, tem que pensar qual a barreira que esse estudante tem. E não o que ele não faz. Não se ele não anda, se ele não fala, se ele não ouve, se ele não enxerga. Não é essa questão pedagógica, educacional. Essa é uma questão do impedimento dessa pessoa. E é com esse impedimento, com essa característica que a gente vai trabalhar. Isso é muito importante quando a gente também, dentro do que a gente está pensando, discutindo hoje, que é planejamento. Por quê? Porque quando eu estou planejando, eu planejo para uma turma concreta, com estudantes concretos. Então, tem alguma coisa do tipo, ouço muito isso, não, Luiz, mas eu não fiz nenhum curso, eu não sei nada sobre pessoa com deficiência, sobre surdos, cegos, surdos, cegos, sobre tetraplegia, não sei nada. Bom, ok, não vai ter como saber. Cada uma dessas áreas definidas, e vocês notem que eles falam em sensorial, impedimento sensorial. Então, ele não fala nem sobre a questão da deficiência auditiva e nem da visual. mas cada um desses campos já é um universo. E se cada um de nós estudássemos só um deles, a gente passaria a vida inteira para conhecer em detalhes. Então, não me parece razoável que o meu educador e o educador vai saber de antemão tudo para poder receber um estudante. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho que conhecer o meu estudante concreto. e eu sei que todas as professoras e educadoras que estão me assistindo hoje fazem isso naturalmente. Quando inicia o ano letivo, a primeira coisa que se faz é uma avaliação pedagógica. Só que a questão é, eu faço a avaliação pedagógica da mesma forma para os meus estudantes e para os meus estudantes com deficiência e para as minhas estudantes com deficiência também. Essa é uma questão. Muitas vezes, eu também vejo muito isso, na avaliação pedagógica, a gente pula o estudante com deficiência. Ah, não, não vou fazer isso, não vale a pena, ou qualquer resposta dessa natureza. Vejam, a questão, me parece muito, é como. não o que fazer, mas como fazer. E como é que a gente pode, já a gente vai avançar, quando a gente estiver mais para frente vai dar algumas dicas, algumas ideias, mas uma das possibilidades é, por exemplo, aqui no Santa Cruz, conversar com as representantes do núcleo, por exemplo. Elas podem dar dicas para vocês de como fazer. uma outra possibilidade para quem está, por exemplo, no ensino médio, que é sempre um desafio. A gente já fez formação, é um instituto, e a gente já fez algumas formações em ensino médio em alguns estados, Pernambuco, Minas, São Paulo, enfim. E eu concordo, é um desafio, claro, são professores que estão 50 minutos com esses estudantes, enfim, estão trocando de sala, coisas dessa natureza. Eu entendo que tem aí um cotidiano corrido e muito extenuante, mas eu não acho que isso seja motivo para a gente não planejar a nossa aula. Bom, se nós estamos planejando a nossa aula, a gente tem que planejar para todas, todes e todos. Portanto, as e os estudantes com deficiência estão dentro. Portanto, você tem que conhecer também o seu estudante. Uma das formas, pensando já no ensino médio, é conversando muito diretamente com esse estudante. Como é que era feita a avaliação deles no passado, nos anos anteriores? Isso pode ser feito. Quando a gente está pensando na outra ponta, no infantil, uma possibilidade é conversar com a família, com a mãe, com o pai ou com os responsáveis. Como é que era feita a avaliação antes da entrada no colégio? Alguma vez foi feita alguma avaliação pedagógica com essas crianças? Aí eu vou contar uma história rápida para vocês. Quando eu entrei nessa instituição, há 10 anos atrás, eu fui chamado para participar de um estudo de caso. e a menina, eu tinha uma menina que era protagonista desse estudo de caso, no sentido de que ela era o personagem principal, e ela tinha paralisia cerebral e não andava, não falava, e ela só tinha duas comandas que ela aprendeu na casa dela e ela estava entrando no infantil. Era, sim, ela piscava, não, ela punha a língua de fora. Eu fiz filmagem com essa menina durante dois dias inteiros. No segundo dia, eu estava conversando com ela muito naturalmente. Então, qual é a barreira? Qual era a barreira com relação a essa criança? Comunicação. Como é que a gente, como é que eu consegui, e as professoras, educadoras, conseguiam conversar com ela? A partir de uma conversa com a família que trouxe que ela fazia sim. E o que essa escola fez lá atrás? Ela começou a trabalhar com essa criança uma prancha de comunicação alternativa, ou seja, aumentar o repertório dela. Para quem não conhece prancha de comunicação alternativa, é uma prancha que tem algumas situações de cotidiano, por exemplo, como ir ao banheiro, ir comer, enfim, coisas dessa natureza. E essa prancha vai, conforme o tempo vai passando, você vai ampliando. O que você está fazendo, na verdade, é ampliando a comunicação com essa criança e uma comunicação mais direta. Ao invés da professora toda hora tem que perguntar, fulana, você quer ir no banheiro? E ela responder sim ou não, ela ia lá, ela tinha um, foi destinado um notebook adaptado, ela tinha um acionador específico, ela estava, quando eu conheci, ela estava fazendo treinamento desse acionador, e ela ia lá e clicava na figura do que ela queria fazer. Eram só seis figuras no primeiro momento. Depois esse número vai aumentando, vão mudando de páginas. Qual é a ideia? A ideia é que ela fale. Fale no sentido de ela ser capaz de digitar o que ela quer. Ou, pelo menos, ter um grande repertório para ela poder se comunicar de uma forma mais direta e mais rápida. Então, nesse momento, a questão não é se ela tem paralisia cerebral, se ela não fala, se ela não anda. A questão é como eu, professora, vou conversar com essa criança. Bom, se estabeleceu esse tipo de conversa? Provavelmente não. Com certeza, né? As educadoras que trabalham com esse segmento de infantil e fundamental 1 conhecem muito melhor do que eu a teoria da Emília Ferreiro e, baseado nessa teoria, elas fizeram uma avaliação pedagógica. Então, elas punham as letras na lousa e iam perguntando para ela, olha, o nome do Carlinhos começa com que letra? E aí, elas iam falando A, B, C, D. E aí, quando passava no C, ela falava, ela piscava e elas sabiam que ela estava dizendo que sim. Bom, gente, na avaliação dela que eles fizeram, ela estava a mesma hipótese de alfabetização que todas as crianças na sala de aula. A mesma hipótese. Isso significa que a única coisa que não é de menor importância, mas a única coisa que a professora fez diferente foi mudar o como. Como eu avalio? As outras crianças falavam. Ela sabia todas as letras do nome dela e todas as iniciais dos colegas da turma dela. É isso. Então, o que essa professora precisou fazer? Uma pequena mudança em como fazer a avaliação dela, mas não se furtar a fazer a avaliação dela e não imaginar que ela, por ter paralisia cerebral, não falar e não andar, não tinha uma capacidade intelectual. Tem requintes de crueldade e com as pessoas com deficiência, as estudantes, tem sempre alguma história bastante pesada por trás. Isso é muito usual. Isso faz parte da vida deles. Essa criança, quando foi diagnosticada com paralisia cerebral, o médico escreveu que ela só teria o QI de uma alface. E eu não estou falando isso no século XIX num país perdido no mundo. Estou falando na Grande São Paulo há mais ou menos dez anos atrás. Pode trocar slide, por favor? Bom, o outro ponto que nos noteia, como eu já enunciei há pouco, são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu não vou ficar falando aqui sobre eles. Tem muitos vídeos bastante interessantes. Tem uma instituição que fez um trabalho bastante interessante, chama IPEA. Ela fez um trabalho muito interessante de nacionalizar as metas, porque tem os objetivos, 17 objetivos e 164 metas. Só que essas metas são metas mundiais. E algumas dessas metas o Brasil já cumpriu. Então, ficaria alguma coisa do tipo sem sentido. Então, o que foi feito nacionalmente é fazer com que essas metas fossem colocadas dentro do contexto brasileiro e, portanto, baixando, quando era possível, quando é interessante, baixando os números, buscando a universalização desses números. E, para quem é da cidade de São Paulo, isso também foi feito por uma comissão aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente também tem metas municipalizadas. Eu não conheço todas as cidades do Brasil, mas garanto para vocês, porque eu estive no lançamento há umas duas ou três semanas, nas metas municipalizadas dos ODS. Porque tem uma coisa em direitos humanos, gente, que é muito interessante. E tem uma discursividade, tenho certeza que vocês já devem ter ouvido, de que direitos humanos é uma coisa distante da gente, fica lá na ONU, em Nova Iorque, enfim, alguma coisa desse tipo. Vejam, direitos humanos não é isso, não é algo que está em Nova Iorque, na ONU, ou que está aqui nos ODS. É algo que diz respeito às nossas vidas. Como eu comentei, a maior parte, e nessa plateia ainda também temos, a maioria são mulheres. Quando vocês veem também estudantes ou pessoas com deficiência andando em shoppings e entrando nas escolas, aqui no Colégio Santa Cruz, isso é direito humano em ação. É isso que faz com que mulheres sejam maioria aqui. Se não fosse essa luta prévia, se não fosse essa luta de direitos, elas não estariam aqui hoje e aí ouvindo nas suas casas. Então, direitos humanos não é uma coisa etérea, não é uma coisa que fica fora de nós. É uma coisa que desrespeita o nosso cotidiano, a nossa história e ao nosso futuro. E aqui, foi muito sagaz, a gente teve os objetivos do desenvolvimento do milênio antes, que era de 2000 a 2015, e também teve uma discussão só sobre educação em Dakar em 2000, que nos ODS, os ODM eles eram muito, muito vinculados à questão da redução da miséria. Era o ponto principal. E aqui, nessa segunda rodada, que são os ODS, a gente já tem uma outra questão que está associada a desenvolvimento sustentável. Então, a questão do meio ambiente está posta. Porque se chega à conclusão que não adianta só as pessoas saírem da pobreza se a gente não tiver um planeta que ainda exista. E, portanto, a gente tem que se preocupar com a sustentabilidade. Mas, nós nos preocupamos com a sustentabilidade e também com as populações vulnerabilizadas. Portanto, quando vocês abrirem diversas metas em diversos momentos aqui nos ODS, um vai ser sobre gênero, vai ter essa questão de gênero, mas tem também a questão étnico-racial, tem a questão da pessoa com deficiência, tem vários pontos em que isso é reafirmado. e isso é muito importante porque a gente está pensando numa discussão mundial, mas, ao mesmo tempo, a gente está pensando numa discussão local, que é o nosso planejamento, que é o que a gente está fazendo dentro da nossa sala de aula. E por isso que eu posso dizer para vocês que essa discussão não está posta como algo etéreo, suprassensível ou que não tem nada a ver conosco. Ele tem tudo a ver conosco. Cada vez que a gente faz uma ação referenciada nos ODS, nós estamos de alguma forma avançando do ponto de vista civilizatório. Estamos considerando não só nós mesmos como as e os outros. Pode trocar, por favor? Bom, agora estou falando bastante. Um outro ponto que também é importante no planejamento e a gente utiliza, e vocês aqui no Santa Cruz também estão com essa discussão, do desenho universal para aprendizagem. Mas para falar do desenho universal para aprendizagem, ao invés de eu falar, eu vou pedir para colocarem um vídeo para vocês entenderem o que que é essa ação. O que que os projetos que a gente desenvolve de formação, a gente pede, pede não é bem a palavra, a gente exige. A única exigência que tem é que todas e todos os cursistas eles têm que desenvolver um projeto. Normalmente os grupos são formados por escolas, então duas ou três pessoas de cada escola desenvolvem um projeto. Vocês vão conhecer um deles, deve ter mais uns 50 projetos desse dentro daquela plataforma que eu comentei no início, diversa, tem uma área dentro do diversa que só materiais pedagógicos acessíveis. E esses materiais pedagógicos acessíveis utilizam como pano de fundo o desenho universal para aprendizagem. Então a gente vai apresentar um vídeo com um desses grupos que eles desenvolveram. Durante o vídeo, estudantes conhecerem eficiência utilizam uma cartola mágica e uma moldura suspensa para contar histórias com o auxílio dos professores. Maria de Fátima Ver assim a alegria, a aceitação, a interação total de um aluno, essa é a educação inclusiva. Participar dentro da escola com alegria, com satisfação, com aprendizado. Diversa apresenta materiais pedagógicos acessíveis. Aplicação do material nas escolas cartola mágica. Estudantes cantam e dançam em sala de aula. Meu nome é Elisabeth Sede Araújo, eu estou como vice-diretora da escola Angelina Tard. Sou o Fábio Roberto Lins de Almeida, professor do AEE. Meu nome é Maria de Fátima da Silva Oliveira, eu trabalho como orientadora educacional. Meu nome é Erika Mello de Jesus, mãe do Yuri, que estuda aqui no Angelina Dage no primeiro ano. Maria de Fátima apresenta a cartola mágica para os estudantes. Essa é a nossa cartola mágica. Ela tem sons mágicos. Nós vamos fazer da seguinte forma, vocês vão passar a mãozinha, ouvir o som e pegar a figura que vocês acharem que é equivalente ao sonzinho que vocês escutarem. depois nós vamos lá nos apresentar no teatro de cantores. Maria de Fátima. A principal barreira que nós encontramos foi a comunicação. E o Yuri, o nosso aluno com deficiência, e nós ficávamos pensando como que ele poderia participar. Então a cartola com os seus sons mágicos foi ideal porque ele escutava o som e já associava imediatamente a figura. Eric. Ele faz o fareamento que o Fábio fala em relação a florzinha, o som dos bichinhos, onde vai, ele procura, ele olha, ele sabe, sabe. Por ele ser um menino que ele não consegue ter esse movimento de abrir as mãozinhas, então foi criada uma luva com meias. E dentro dessa luva você utiliza um velcro porque ele não consegue abrir a mão. Então foi criado para todos, para realmente todos participarem. Se não os criassem de outra forma, talvez para ele seria muito difícil. Estudentes, contam histórias para os colegas no Teatro de Pampostas. Oi, eu sou o Vasco, o Palmequinha. Você está voando comigo e se você está me amigando aqui? Sim! Tchau! Tchau! Maria de Fátima. Dessa maneira, todos os alunos, mesmo aqueles alunos sem deficiência, mas que têm dificuldade em falar, a barreira foi rompida. O uso bastante a criatividade deles, a interação entre eles, porque eles vão se apresentando com os amigos. Maria Luísa Zetino, estudante. Gostei muito. Ah, que legal quando passa a mão e de repente sai o som. Elizabeth. Foi assim, fantástico, um aprendizado para todo mundo. Não teve assim, foi bom para o Yuri, foi bom para a turma, foi bom para o professor, foi bom para quem, foi bom para todo mundo. Estudante, passa a mão sobre a cartola, que reproduz o som de um cachorro. Fábio. São várias coisas assim que você consegue desenvolver, com ele, integrando os alunos na sala de aula, fazendo algo, seja juntos, que é o objetivo, incluir realmente o aluno. Elizabeth. O Yuri, ele está junto conosco, ele se sentir, ele estava se sentindo parte de um todo, de todo, daquele todo que estavam os amiguinhos, que ele tem hábito de ficar. Então, assim, eu não posso falar que nenhum saiu sem aprender. Maria Luísa. Foi bem legal, ele passava novinha, aí ele mostrava a fantaxinha para a gente. É, saber que na escola estão tratando as outras crianças e principalmente ele do mesmo jeito, não tem palavras para isso, né? Saber que ele é capaz, né? Estudantes posam para a foca no teatro de fantoches. Realização Instituto Rodrigo Nenes e Mudalar. Patrocínio Fundação Leman, Instituto Península e Abades. Apoio Prefeituras Municipais de Cobatão, Guarujá e Santos. E Secretaria de Inovação e Tecnologia da Arquitetura de São Paulo. Agradecimento aos cursistas e à comunidade da Escola Municipal Angelina Daide. Bom, gente, algumas coisas importantes para falar sobre esse vídeo, acho que vocês devem ter notado, ele tem legenda em libras, ele tem áudio de descrição e... Desculpa, falei legenda em libras, não, janela de libras. Ele tem áudio de descrição e ele tem também legenda impressa. A gente entende que dessa forma a gente consegue fazer com que esse produto audiovisual chegue ao máximo de pessoas possível. Ou seja, a gente garante a acessibilidade desse produto audiovisual para que toda educadora, todo educador, independente da sua característica, possa utilizar como inspiração. Um outro ponto importante, eu também adoro sempre crianças pequenininhas, fofinhas, eu gosto da educação infantil, e a gente trouxe para vocês um vídeo da educação infantil. Vejam, esse foi só um vídeo, a gente podia ter trazido outro de Fundamental 2, enfim, ou das nossas experiências do ensino médio. Para essa palestra, a gente acabou preferindo um vídeo mais da educação infantil por conta da ludicidade e por conta da gente acreditar que boa parte da resposta que a gente está buscando na educação, ela já existe de alguma forma na educação infantil. Mas a gente, a gente aí, eu estou dizendo como sociedade, mesmo os estudiosos, tem um pouco de dificuldade de lidar com isso quando a gente está falando de uma outra etapa, por exemplo, como o ensino médio. Mas acho que tem vários ensinamentos na educação infantil que seriam brilhantes para a gente discutir esse novo ensino médio que a gente está recriando, na questão da ludicidade, da brincadeira, de como fazer uma associação dessa natureza com questões pedagógicas, como é feito na educação infantil. Bom, desenho universal para aprendizagem, bem rapidamente, para conseguir cumprir o tempo, vem de uma ideia de desenho universal e novamente aqui tem a questão do planejamento. Tinha uma pessoa, um arquiteto com deficiência, chamava, faleceu, Ron Mace, e ele não se conformava muito que as pessoas construíam prédios e depois iam fazer fazer adaptações, ele não se conformava também do que era produzido, não era produzido pensado em todas as pessoas que existem. Tem um artefato que é bastante icônico dentro dessa área do desenho universal, é uma fechadura, então um objeto simples, fechadura, e não se pensava nas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Para nós, quem tem dois braços, duas mãos, parece muito óbvio, mas imaginem uma pessoa bi-amputada, como é que ela abre a porta autonomamente, independentemente, sem ajuda de ninguém? Então, o que nas pesquisas do que o Ron Mace descobriu é que ele fazia uma fechadura reta. Aí ele descobriu que algumas pessoas quando utilizavam, e aí não era só pessoa com deficiência, por exemplo, alguém que tivesse corrido e tivesse com a mão suada, ou choveu e você está com a mão molhada, ele ia pegar na fechadura e ela corria. Então, ele descobriu que tinha que fazer um leve S e a parte superior ser um pouco enrugada para ter atrito e fazer a pessoa não correr a mão. E assim, ele foi produzindo esse desenho universal para fechaduras. É o grande ícone lá da década de 70, 80, foi a grande pesquisa que ele desenvolveu. Mas ele não pensava só nisso, ele pensava no que hoje vocês conhecem, inclusive tem aqui, rampas, adaptações e banheiros. Essas ideias, elas vêm a partir dessa discussão de transformar um espaço que seja acessível a todas e todos, independente da configuração física dela. Então, piso podotátil e tem outras coisas. Aqui eu estou falando muito da questão da arquitetura, que é importante, muito importante, mas não é só. Por exemplo, eu fui numa escola que toda a comunicação visual ela estava mais ou menos na altura de 1,70m, que é a altura do brasileiro e da brasileira médio. As mulheres um pouco mais abaixo, mas não muito mais na média e aí eles tinham lá toda a comunicação visual lá entre 1,60m e 1,70m. O que acontecia? As crianças não enxergavam direito. Então, quando a gente está falando de acessibilidade, a gente não está pensando só na rampa, só no banheiro adaptado. Tem muitas outras coisas que estão juntas com isso. E vejam, isso não é bom, a gente sempre fala, quando a gente tem uma rampa, ela não é boa só para quem é usuário de cadeira de rodas. Pessoas que estão, por exemplo, conduzindo carrinhos de bebê, também facilita, idosos, eu, por exemplo, também não gosto de escadas, eu dou preferência sempre que existem rampas. então você não atinge somente um determinado público. Isso é uma outra coisa que também quem milita e quem discute muito essas questões de acessibilidade tem plena certeza. Essas mudanças, elas não servem só a um grupo. Em que pese que quando a gente pensou rampa era assim, principalmente os usuários de cadeira de rodas, mas eles não servem só a essas pessoas, a muitas outras. E cada um desses itens que eu fui comentando com vocês, também, vocês imaginem que vocês estão com as duas mãos carregadas com sacos de compra e você chega na tua porta, se ela não tiver essa configuração, se ela for redonda, por exemplo, você tem que deixar o saco no chão para pegar. Enquanto se ela tiver esse desenho universal, você simplesmente usa o cotovelo e abre a sua porta. Então veja, ele pensa num determinado público, mas ele serve a muitas pessoas e é sempre assim. E eu estou falando disso porque quando a gente chega no desenho universal para a aprendizagem, isso também acontece. Quando a gente está pensando em uma mudança, mudar o jeito como eu estou dando determinada aula, ela favorece não só ao estudante com deficiência, ela favorece a toda sala. o instituto tem naquele site diversa, estou fazendo bastante propaganda diversa, mas vocês podem entrar lá, tem um estudo de caso que é, acho que eles chamam de escola de Harvard, após a graduação da faculdade de educação de Harvard. E vocês vão ver lá no vídeo e no texto, em algum momento, um professor, que é referência nessas discussões, falando que ele recebeu um aluno surdo-cego e ele teve que pensar, repensar o conteúdo dele. Vejam, gente, eu não estou falando aqui de educação infantil, fundamental, médio, eu estou falando de mestrado-doutorado em Harvard. E o professor, o que ele pensou? Ele não pensou no que o aluno surdo-cego dele não tinha, ele pensou imediatamente como eu mudo o meu jeito de ensinar o conteúdo que eu sei muito bem. E a partir daí ele começou a fazer as mudanças metodológicas para aquele determinado estudante aprender. Desenho Universal para Aprendizagem, que está muito associado à Universidade de Harvard, ele, a ideia é exatamente essa. E onde junta com o nosso planejamento, que é o tema dessa noite? E aí eu vou entrar mais, pode mudar de slide, mais na ideia de planejamento. É que quando a gente planeja, como eu disse lá atrás, quando a gente estava fazendo avaliação pedagógica, fazendo de todos os estudantes, inclusive com os estudantes com deficiência, por quê? Porque quando a gente vai planejar, a gente tem que pensar nos estudantes concretos, certo? Se eu sei com quem eu estou lidando, com quem eu estou interagindo, eu posso pensar em modos de ensinar essa criança. Por exemplo, aquela escola utilizou cartola, uma cartola mágica. Na verdade, aquilo, tem um sensor de presença, enfim, tem algumas questões tecnológicas ali. Mas vejam, aquela solução não foi encontrada pelo Instituto, por nenhuma das pessoas do Instituto que participou. Foi encontrada pelas professoras, pelas educadoras daquela escola. O que a gente faz nesse projeto específico é tentar fazer com que as pessoas pensem em qual é a demanda, pensem em qual é a barreira, primeiro de tudo, antes de tudo, gente, qual é o meu desafio curricular. É o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente faz. E a Jéssica está atrapalhando na mediação desse curso esse ano, nessa edição. a primeira coisa que a gente faz é perguntar para as professoras, para as educadoras, qual é o desafio pedagógico? O que eu quero ensinar para essa turma que eu não estou conseguindo? Esse é o primeiro ponto. Então, naturalmente, se é ensinar uma turma tem a ver com a questão curricular, bom, o desafio é da professora da sala comum. Não é das especialistas em educação especial. É da professora da sala comum. Qual é o meu desafio? E a partir daí, ela começa, esse grupo começa a pensar e as mediadoras e o mediador ajudam dentro desse processo e nessa escola, especificamente, saiu uma cartola. Se vocês olharem todos os outros 50 e os outros, sei lá, quase 200 projetos que foram desenvolvidos, não vai ter nenhum outro que tenha cartola. Só para essa escola fazia sentido fazer uma cartola. Então, isso é muito importante quando a gente está discutindo planejamento. Planejamento em que pese o nome desenho universal para aprendizagem, a gente está trabalhando com um conceito, o conceito não é exatamente esse, mas enfim, a gente trabalha dentro dessa formação que esse universal seja pelo menos a turma em que eu estou. é claro que essa cartola para ser dentro de uma ideia de universal no sentido maior, ela teria que ter algumas mudanças. Sim, teria, mas se eu dou conta do meu desafio curricular com essa determinada turma, para nós já há um grande avanço em relação ao conceito de pessoa com deficiência que estava lá atrás que eu parei com vocês para explicar aquele conceito. Por isso que ele é importante, porque o que foi mudado? O impedimento da criança? Não, continuou o mesmo. O que muda é que eu consigo reduzir ou eliminar a barreira. É isso que eu estou fazendo. É ali que elas estão mudando. Bom, como planejar? Então, a gente traz aqui algumas ideias de planejamento, de como planejar. eu vou ler para vocês quais são essas ideias. Mas vejam, isso são algumas propostas, elas não são todas. Eu tenho certeza que as educadoras e educadores que estão aqui, que estão assistindo ao vivo ou vão assistir depois, têm muito mais conhecimento do que o que está aqui. Aqui a gente traz algumas dicas, algumas ideias. porque em alguns momentos quando a gente está lidando e a gente não nega que é desafiador trabalhar com estudante com deficiência, quando a gente vê uma pessoa com determinadas características, dá um certo medo. E a palavra é medo. E a partir do medo, a gente pode ter duas grandes possibilidades. uma é enfrentar e tentar descobrir como é que eu faço para trabalhar com esse estudante e a outra é bom, eu não estou preparado para isso, eu não estudei para isso, eu não sei como fazer isso. Não tem outro jeito de trabalhar com esses estudantes, gente. É o binômio convivência e conhecimento. Se a gente não conhece o nosso estudante, a gente não consegue pensar tudo isso que eu falei até agora. eu não consigo encontrar uma saída para um estudante hipotético que está na minha imaginação. Eu canso de ir em palestras ouvir as pessoas perguntando assim, ah Luiz, mas e se o meu estudante tivesse, gente, se o meu estudante tivesse, ele teria um determinado número de características, de interesses, do que ele gosta, do que ele não gosta, de como ele se relaciona, de como essa família se relaciona com ele, de como as professoras anteriores, caso ele tenha tido, se relacionaram. então assim, pensar em hipóteses que coloquem em xeque é fácil. A questão é o quanto a gente está aberto para lidar, para conversar, para se comunicar, para estabelecer relação com os nossos estudantes concretos. bom, então, às vezes eu fico até um pouco com vergonha de falar esse tipo de coisa de planejamento, mas, eu acho que às vezes o que é tanto quanto, pode parecer um tanto quanto óbvio para algumas pessoas, ela serve como um guia, como uma ideia, quando a gente está numa situação que a gente está bastante inseguro. elaboração de um calendário de reuniões e encontros que considere a realidade da escola e do território. Aqui, naturalmente, isso aqui é uma enunciação genérica e não para a escola Santa Cruz. Estabelecimento, porque eu imagino que vocês façam calendários, que vocês tenham um calendário de reuniões, estão vendo as cabeças balançando, mas são algumas coisas que às vezes as pessoas no correr do seu trabalho, no cotidiano, e esse cotidiano em escola pública é bastante desgastante. Eu conheci um professor de educação física que depois teve até que parar, ele trabalhava, se não me engano, em oito escolas. Ele fazia mais ou menos dez horas por dia de trabalho diário. E durante a formação ele teve uma questão de saúde, porque é isso, o corpo acaba cobrando. E às vezes a gente acaba esquecendo de questões muito simples, como montar um calendário, fazer reuniões. Estabelecimento de comissões ou grupos de trabalho para que aprofundem discussões sobre determinados pontos e depois levem para as assembleias ou reuniões com toda a comunidade. Aqui já muda de figura. talvez a ideia de grupos de trabalho possa ser, pode ser, pode ser interessante. Não fazer mudanças radicais, mas ir fazendo as mudanças aos poucos a partir de uma discussão aprofundada em grupos de trabalho. Não se muda uma cultura institucional da noite para o dia. Isso não existe. Não existe. Isso é idealização. O que existe é trabalho, estudo e aplicação, pondo na prática o que está sendo discutido. Então, grupos de trabalho, quando bem operados, quando focados, enfim, tendo calendário, eles ajudam muito nessa questão de mudança de cultura institucional. Tem um autor, eu acho que eu não vou citar aqui, eu não lembro, chama Mel Einscom. Ele tem um trabalho que chama Index para Inclusão. É bastante interessante, ele discute muito essa questão de mudança de cultura institucional, de um ponto de vista bastante amplo. A gente está aqui, eu esqueci de fazer esse comentário, quando eu estava falando do ODS, eu devia ter lembrado que aqui eu estou falando muito de pessoa com deficiência porque a história da instituição que eu represento e o nosso fazer, ele é muito vinculado a essa questão a esse segmento. Mas vejam, Educação Inclusiva ela não diz respeito apenas a pessoa com deficiência, diz respeito às mulheres, diz respeito a gays, lésbicas, travestis, transexuais, ele diz respeito às comunidades indígenas, quilombolas, enfim. Educação Inclusiva é uma educação para todas, todes e todos. É uma educação que abarque toda a diversidade. e só que nós, eu representando a instituição, nós falamos mais detidamente em pessoas com deficiência. Mas vejam, pessoas com deficiência também são, podem ser homens, mulheres, podem ser gays, podem ser lésbicas, elas podem ser o que elas quiserem. Então, quando eu também estou fazendo esse recorte, obviamente, eu estou fazendo uma certa generalização. um outro ponto para planejamento, uso de formulários online. Bom, a gente passou por dois anos de pandemia, a gente sabe bastante bem que essas ferramentas que tinham uma certa resistência há dois anos atrás, nesses dois anos de pandemia, se tem algo bom, um dos pontos é esse, é que as ferramentas online estão sendo usadas com muito mais facilidade. As pessoas, dificilmente, hoje, você encontra uma educadora e um educador que não lidou com algum tipo de ferramenta virtual. Então, eu acho que se tem uma lição agora que a gente voltou para o presencial, é usar algumas dessas ferramentas a nosso favor no sentido de ganhar tempo. Eu não preciso fazer reuniões presenciais o tempo todo, é possível usar essas ferramentas racionalmente, algumas das ferramentas que a gente aprendeu a lidar muito bem a gente pode continuar usando, a gente também não precisa fazer um pulo, né? Antes, eu conhecia muitas educadoras e educadores que não gostavam de nenhuma ferramenta virtual, né? Das que estão, que eu vou falar a seguir, eles não suportavam, não mexem com isso, não quero saber, mas esses dois anos fomos obrigados e obrigadas a trabalhar com isso. então eu acho que a gente pode manter algumas dessas possibilidades na nossa mira, sempre no sentido de fazer com que a discussão seja o mais ampla possível e que também ela ganhe celeridade, né? Porque às vezes a gente ficar esperando reuniões presenciais com todo mundo acaba ficando um tanto quanto difícil. Bom, uso de formulários online e a gente não vai fazer propaganda deles, proposição de reuniões síncronas online, também não vou fazer propaganda de quem faz, que permitem com que essas conversas sejam feitas, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Hoje tem algumas pessoas aqui no teatro e outras pessoas vendo essa fala online, ao vivo, e outras pessoas que vão ver isso gravado. Acho que é esse uso, né? Desse tipo de ferramenta que a gente aprendeu a fazer muito bem nesses dois anos que tem que ser sustentado, né? Elas efetivamente nos ajudam no nosso cotidiano, muito. Não há porquê a gente, só porque voltamos para o presencial, a gente desprezar tudo que foi aprendido nesse tempo. E isso foi uma das coisas importantes. Pode trocar de slide, por favor? Uma outra coisa que eu diria que também foi importante é a relação com as famílias. Eu acho que elas, na maioria dos casos, a gente conseguiu um... Eu falo a gente pensando, né? Os educadores e educadores conseguiram um bom avanço nessa questão. Abertura de espaços para acesso assíncronos, reuniões realizadas, que é o que vai acontecer aqui, vai ficar gravada essa fala e as pessoas vão poder assistir depois. Criação de instrumentos pertinentes e acessíveis para a captura de opinião da comunidade escolar em seu sentido amplo. Esse é o ponto importante, né? Quando a gente abrir essa discussão, alguma discussão, mais amplamente, aí é importante a gente ter essas ferramentas acessíveis. Fazendo o paralelo do vídeo que eu trouxe, que ele tem janela de libras, tem audiodescrição, e tem legenda impressa, essa também é a nossa preocupação. Sempre quando pensar em ferramentas, pensar em ferramentas acessíveis. Ah, porque se você pensa na acessibilidade, você dá acesso a todo mundo, vocês não precisam se preocupar, ah, mas eu tenho um aluno cega, ou tenho um aluno surdo, e já vai estar com acessibilidade. Não precisa de nenhuma outra mudança. está posto, porque ele já é acessível. Eu já crio ele com acessibilidade. Então, por isso que a gente sempre fala bastante dessa questão aqui, dos instrumentos, ou seja, o que for que vocês produzirem, com acessibilidade, como aquela cartola. Vocês viram que eles se preocuparam com a acessibilidade do estudante. Ele não tinha a ele não tinha habilidade motora fina, muito desenvolvida. Então, eles puseram, vocês ouviram, puseram a meia para facilitar para ele poder colocar a mão na cartola. É isso que a gente quer dizer. Ter acessibilidade, todo mundo poder fazer a mesma coisa, ao mesmo tempo, cada um do seu jeito, mas com o mesmo conteúdo. Viabilização das trocas para a comunidade escolar, na eleição dos potenciais educadores do território, pensando pessoas da comunidade, instituições, lugares, problemas ambientais, movimentos sociais, particularidades geográficas, etc. Aqui tem um ponto importante que eu confirmei nas minhas conversas anteriores, eu, por coincidência, talvez, não sei, na minha trajetória, eu encontrei com um projeto do Santa Cruz numa favela aqui próxima, não sei a Gésper, eu era educador social, e talvez uma das, né, do que a gente está propondo aqui sirva, por exemplo, para a gente, para a gente não, para vocês ampliarem os aprendizados, né, nesses projetos externos que vocês desenvolvem, né, com comunidades próximas, enfim, ampliar essa discussão, né, esses estudantes também serem protagonistas e apresentarem para outros estudantes, acho que é um pouco essa ideia de troca com a comunidade escolar, né, ampliar essa discussão o máximo que for possível dentro da instituição. Pode trocar? Bom, para quem planejar? Aqui a gente vai entrar numa discussão que inclusive vai ser a próxima formação que a gente vai montar, que está montando, né, que é de trabalho colaborativo. Trabalho colaborativo, quando a gente está pensando nessa expressão, trabalho colaborativo, isso se faz na escola, né, sempre foi feito, trabalho colaborativo, a gente trabalha na escola colaborativamente, né. aqui a gente quer fazer uma definição muito, um pouco mais fechada do que é trabalho colaborativo, não que o resto não seja, mas a gente quer jogar uma luz nessa ideia de um trabalho colaborativo que potencializa o aprendizado dos estudantes através de um trabalho intencional, planejado e articulado, envolvendo diferentes atores e espaços da escola, sendo fundamental para garantir a plena participação e desenvolvimento dos estudantes público-alvo da educação especial. Bom, gente, aqui é importante fazer uma breve distinção, né, educação especial no Brasil é uma modalidade de ensino, né, e ela perpassa todas as etapas e níveis, portanto, ela está no infantil, fundo de um, dois, médio, não é o caso aqui, mas também está na faculdade, no nível superior, também está nas outras modalidades, EJA, Quilombola, Rural, é a única que tem essa característica, ela é uma modalidade, né, vocês podem ir lá na LDBEM que vocês vão ver que a educação especial está com uma modalidade e ela também é uma área de pesquisa, se vocês forem em qualquer faculdade de educação que faça pesquisa, vocês vão ver que tem lá a área de educação especial, mas vejam, ela não se confunde com educação inclusiva, como eu disse há pouco, educação inclusiva é uma perspectiva, né, em que abarca a todas, todes e todos as pessoas, então, não tenham dúvida, educação especial é uma área, né, uma modalidade, educação inclusiva é uma perspectiva, aqui, a gente quer jogar luz na questão dos estudantes público-alvo da educação especial, que são, conforme a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, os estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, que a gente atualiza para transtornos do espectro autista, né, não é exatamente a mesma coisa que é da área da psicologia fazer essa discussão, mas para nós, aqui hoje, eu acho que é muito suficiente que o TGD, transtorno global do desenvolvimento, tenha uma igualdade com o TEA, transtorno do espectro autista, e estudantes com altas habilidades ou superdotação, então, é desse público, esse é o público-alvo da educação especial, e é ele que a gente mira, por quê? Porque a gente sabe que existem desafios para a gente ensinar esses estudantes, insisto com vocês, a gente não pensa num mundo idílico, o que nós pensamos é que essas mudanças são feitas a partir do que a gente conhece e dos estudantes que estão lá, então, a partir disso, eu começo a pensar o como, por isso que aquela cartola mágica, ela é uma inspiração, eu nunca vou poder querer imaginar que a gente vai ter que ter cartolas mágicas em todas as salas de aula do Brasil, é ridículo isso, eu vou ter uma solução para cada uma dessas salas de aulas, e, às vezes, pode ser que eu precise de mais de uma, então, a nossa proposta, e é isso que a gente vai levar também na nossa formação, é que o trabalho colaborativo seja pensado a partir desses estudantes, do quanto a gente tem que mobilizar a nossa rede interna da escola para fazer com que aconteça de verdade a aprendizagem desses estudantes. Eu sei que tem um provérbio africano que é muito, eu já ouvi de muitas palestras, na área da educação, que a gente precisa de uma aldeia inteira para ensinar uma criança. A minha proposta para vocês é que essa aldeia seja o próprio Colégio Santa Cruz. Então, a gente não precisa pensar no todo do município de São Paulo, e que quem está dentro dessa instituição seja corresponsável na aprendizagem de cada um desses estudantes. é disso que a gente está falando, em trabalho colaborativo. Não é uma obrigação só do professor e da professora que está na sala de aula. Vocês têm um núcleo que apoia vocês, coordenadoras pedagógicas, vocês têm uma estrutura muito grande nesse colégio. Então, façam uso, façam uso disso. Isso é trabalho colaborativo. É quando todo mundo está implicado para que os estudantes público-alvo da educação especial aprendam os mesmos conteúdos que os outros estudantes. Seja qual for a modificação que nós temos que fazer para chegar nesses estudantes. outro slide, por favor. Eu acho que com esse eu encerro. Tinha uma ideia de perguntas, eu não sei se vieram perguntas ou não. Também sei se a gente tem tempo, né? Eu estou meio perdido. uma ou duas dá para fazer. Tá bom? Uma ou duas dá para fazer. Pode fazer. Boa noite. Quais condições vocês acham que são essenciais para a construção de um trabalho pautado no DUA? Desculpa, acho que eu perdi o começo da pergunta. Quais condições? Quais são soluções? Condições. Condições. É que eu acho que a máscara está ruim. Ah, tudo bem. Entendi agora. Vocês acham que são essenciais para a construção de um trabalho pautado no DUA? Bom, acho que ao longo dessa conversa essa noite eu falei bastante para mim, né? O que nós estamos desenvolvendo é meio como eu disse uma ideia de DUA pensando na sala de aula como no seu nosso elétron, como no seu a nossa menor unidade fosse a sala de aula. Então, primeiro de tudo, a primeira condição é eu conhecer profundamente quais são os estudantes da minha sala de aula. Acho que um outro ponto importante é que eu, né? A gente espera que todos os educadores e educadoras saibam é o que que eu quero ensinar, qual o currículo que eu tenho, Não, melhor, quais são os conteúdos, né? O currículo é muito maior, quais são os conteúdos que eu tenho que trazer. E esses conteúdos podem ser só questão de conhecimento ou podem ser também questão de valores, enfim, o que for. Mas o que que eu quero com isso? e a partir daí, eu acho que a gente consegue montar um desenho interessante. Acho que essas duas condições são as principais. E a partir daí eu consigo começar a pensar, porque se eu faço o contrário, gente, começa a pensar, ele começa a ser um pouco impeditivo. Você começa a pensar, ah, mas eu tenho que fazer um estímulo sonoro, um estímulo visual, um estímulo olfativo, um estímulo tátil. Bom, vejo, em alguns momentos algumas coisas não são possíveis. Por exemplo, quando eu estou lidando com EAD, quando eu estou fazendo uma formação EAD, eu não consigo pensar, não consigo fazer ainda estímulos olfativos. Então, eu tenho que abrir mão disso. Então, depende muito da tua condição. Eu diria que em sala de aula é possível fazer os quatro, mas não na linha inversa. Primeiro, pensar o que eu quero ensinar para quem eu quero ensinar. E aí, eu começo a construir um desenho que abarque, pelo menos, se ele não for um desenho universal no sentido amplo do conceito, pelo menos um desenho que abarque todos os estudantes que eu estou trabalhando. Boa noite, gente. Como vocês percebem a diferença no trabalho com práticas inclusivas entre os segmentos que trabalham com professores polivalentes daqueles que se organizam com professores especialistas? Você fala um pouquinho. É, é muito diferente, né, gente? Educação infantil, cada um tem características, né, mas é diferente, sem sombra de dúvida, mas, quero dizer que não é impeditivo. Eu dei o exemplo de um professor de pós-graduação em Harvard, aí você pode dizer, puxa, Luiz, mas Harvard, né, está lá longe. Então, ok, não precisamos ir em Harvard. Tem um estudo de caso também da Universidade do ABC, né, Federal do ABC. Também tem lá um estudo de caso que também vai discutir essas questões na Universidade Pública Brasileira. E tem também de ensino médio. Então, é possível, é. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas, assim, vejam, talvez vocês, uma coisa que a gente vai aprendendo, assim, talvez quando a gente imagine que é mais fácil segregar o estudante do que ensiná-lo, isso se fora, isso, 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 acaba acontecendo muito inverso, né, existe uma, um tensionamento muito grande, ainda mais, por exemplo, em estudantes de ensino médio, eu vi várias vezes isso acontecendo, várias vezes, é, porque estudantes de ensino médio têm uma outra postura, enfim, eles cobrando os professores de por que eles segregavam determinados estudantes, e isso é bom, né, não vou negar para vocês, isso é bom, então, às vezes, a gente acha que segregar pode ser mais fácil, segregar, quero dizer, colocar o cara do lado, o estudante do lado, enfim, dar outras tarefas, dependendo da turma que esse estudante está, o quanto de tempo os colegas estão com ele, isso acaba, isso acaba revertendo, e o professor é colocado muito na berlinda, né, então, eu diria para vocês, assim, eu entendo a questão, sei que é diferente, mas, novamente, tudo depende desse binômio, do que, quanto eu conheço esses estudantes, se tem ou não alguma deficiência nesse sentido, nesse momento, é irrelevante, o que eu preciso conhecer são as características de cada um deles, como eles aprendem, né, o Dua, um dos pontos do Dua é esse, né, como esse estudante aprende, não é mais como eu ensino, mas é como ele aprende, e, enfim, dependendo do tipo do estímulo, você vai estar, vai estar trabalhando determinada área cerebral, mas sem ir tão longe, quando, novamente, quando você está ensinando estudante, por exemplo, eu tenho um estudante surdo, e aí eu sou obrigado a utilizar, obrigado não, eu me obrigo, porque eu entendo que eu tenho que ensinar a todos, né, eu mudo e começo a colocar mais figuras, mais, mais estímulos visuais, isso via de regra ajuda muito os outros estudantes, aí alguém pode falar, poxa Luiz, mas eu tenho também, então, um estudante cego, ok, então eu tenho que fazer essa descrição de imagens, não é que eu não posso usar imagens, eu tenho que fazer descrição, e, quando eu tenho um estudante cego, por outro lado, o que eu faço é parar de usar imagens absolutamente decorativas, e passo a pensar quais as imagens que eu quero utilizar, quais as imagens são importantes para eu ensinar determinado conteúdo, como é que eu posso fazer algo 3D, né, por exemplo, uma maquete, para ensinar determinadas coisas, é, bom, vamos, vamos, já que a gente está encerrando, vamos para os mais desafiadores, estudantes com, com deficiência intelectual, né, ou TEA, que é uma, uma grande, um grande ponto, né, dentro das escolas, é um grande desafio, eu lembro que, em uma das formações, eu tinha um professor de história que estava ensinando revolução francesa, e ele tinha uma estudante com deficiência intelectual que não era alfabetizada, não era alfabetizada, e ele perguntou, Luiz, como é que eu faço para ensinar a revolução francesa? Um estudante com deficiência intelectual que é analfabeta, e eu perguntei, enfim, era um processo formativo, e aí, a gente ia e vinha, eram várias discussões, e a questão que ficava, para ele, não só para ele, para todas nós, é, como a gente avalia, realmente, se essa criança, quase adolescente, aprendeu revolução francesa, a partir do que ele falou em sala de aula, e aí, ele fez algo que, gente, não é revolucionário, não é super criativo, não é fora, mas para ele era, porque ele era um professor especialista, que ficava 50 minutos com cada turma, ele montou, não só para essa turma, depois, para todas as outras, que os estudantes podiam fazer uma peça de teatro, e aí, a estudante com deficiência intelectual, que não era alfabetizada, junto com dois ou três outros colegas, fizeram, o grupo deles ia apresentar, né, revolução francesa, fizeram um teatro de revolução francesa, e ela demonstrou que ela sabia revolução francesa, ela sabia o conteúdo, ela sabia os fatos históricos, ela sabia o que era importante dentro do nosso currículo, ela sabia, a questão é como isso era cobrado, e naquele caso, daquele professor, ele só fazia prova escrita, e o que ele teve que aumentar o repertório dele é como fazer avaliações de outras formas, então veja, e eu entendo, poxa, o cara tinha ali, tranquilamente, uns 20, 20 e poucos anos de docência, e aí, o desafio dele é o quanto ele está aberto a mudar o jeito dele para incluir a todas e a todos, essa é a questão, a questão não é, gente, vocês têm muito mais repertório do que eu, veja, é uma questão quase banal a gente falar uma coisa dessa, né, ah, faço, faz uma peça de teatro para mostrar que aprendeu determinado conteúdo, mas não era para ele, não era, nem um pouco, e eu lembro também de uma professora de química, que me marcou muito ao longo do meu trajeto, que ela dizia, ela dava aula no ensino médio noturno, e ela dizia que ela, a primeira aula era sempre diferente da última, principalmente na sexta-feira, então ela começava a sexta-feira sabendo que ela ia começar uma aula de um determinado jeito, mas que na última aula ela tinha que mudar completamente o jeito dela falar com os estudantes, porque eram todos trabalhadores, estavam na sexta-feira à noite, às nove e meia da noite tendo aula de química, vocês imaginem o que era isso, ela falava, Luiz, eu faço uma aula absolutamente diferente, absolutamente, por exemplo, eu não escrevo na lousa, na primeira aula eu escrevo na lousa, punho as fórmulas, enfim, fazia tudo, e na última eu fazia absolutamente de outro jeito, e veja, não estou nem discutindo estudante com deficiência, estou falando de uma característica dos estudantes que ela estava trabalhando naquele momento, que eram estudantes trabalhadores, que estavam num ensino médio noturno, na sexta-feira, no último horário, tendo aula de química, vocês imaginem qual a taxa de saída desses estudantes, e a aula dela era cheia, porque os estudantes entendiam que ela fazia aquela aula para eles, e eu acho que é um pouco isso que eu diria em relação a isso, é claro que tem sempre essa coisa de, ah, mas no infantil e no fundo de um é mais fácil, porque eu tenho uma professora regente e tal, eu diria que não é verdade, eu diria que é uma característica, porque essa professora também, por ela ficar o tempo todo com essa turma, também tem uma sobrecarga nessa relação dela com a turma, então, só são características diferentes, e a gente tem que entender as nossas características, o que tem naquele momento, o que a gente faz, o que a gente tem na disponibilidade, e aí, a gente continua o nosso trabalho, e por isso que a gente fala de planejamento, porque ele é o primeiro passo para a gente fazer qualquer coisa, fazer empiricamente, fazer assodadamente, fazer, deixa que eu resolvo, via de regra, não é uma boa solução, não vai dar um bom efeito. Obrigada, Luiz, acho que a gente encerra, em função do horário também, mas a gente queria agradecer muito sua presença, a Jéssica, a Camila também, e se tiverem outras perguntas que surjam dos educadores, educadoras, podem também compartilhar com a gente, para a gente levar adiante dos nossos encontros. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço o convite do núcleo, do colégio, e espero que a gente tenha encontros bastante profícuos nos nossos próximos quatro encontros. Queria agradecer o Luiz, os educadores do Instituto Rodrigo Mendes, os colegas que estão aqui em casa, novamente, às queridas companheiras do núcleo de práticas inclusivas e animá-los para a trilha, que agora segue com quatro encontros, e a partir desses quatro encontros, a gente poder ampliar as discussões entre pares. Acho que o conceito de colaboração é um conceito que parece natural nas práticas escolares, mas pouca coisa é natural nesse mundo. a gente precisa se preparar para aprender mais sobre como a gente pode, de forma colaborativa, enfrentar os desafios e os dilemas de uma escola inclusiva. Muito obrigada, muito obrigada pela aula, pela produção de conhecimento sobre e pela partilha. Um abraço a todos, desejo uma boa noite. e aí um abraço